E aí, Xerri, sabe onde nós estamos? Em BH, Minas Gerais, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, uma cidade muito bonita E ao fundo temos a igreja de São Francisco de Assis, construída pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer E vocês podem observar que o azulejo foi feito pelo grande artista modernista Cândido Portinari Uma preciosidade da arte moderna Bom, vocês vão observar algumas imagens E aqui na Lagoa de Pampulha é muito bonito Vale a pena visitar se você vem até BH Um lugar bem arborizado, bem tranquilo Traga sua família, traga lanche para o piquenique E aproveite para visitar essa preciosidade aqui atrás Conhecer, apreciar e não deixe de visitar o anexo do Museu de Arte Moderna Bom, vamos passear então? Bom, vamos lá! 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 Bom, vamos lá!